Olá, Carla e Sousa. Para os estimados telespectadores, sejam bem-vindos ao Espaço Mais Vida. Hoje estamos no bairro da Machava, no município da Matola, onde vamos conversar com o Sr. Ricardo Francisco, que ele é cepateiro de profissão. O Sr. Ricardo diz que iniciou por volta de 2008, não é isso? 2005. Em 2005, podes nos contar um pouco como que aconteceu para chegar até o ponto de abrir um pequeno estabelecimento de sapatete? Aqui comecei por fazer sapatos. Depois não houve condições de material para sapato. Agora estou a fabricar sandalinhas, estou a fabricar chinelos, não sei o que, muita coisa. E, no momento, a preocupação que eu tenho é que é a preocupação de ter um bom espaço. Porque tenho uma máquina ali de coser sapatos e chinelos, já tudo tenho. Assim, o que me dá falta é um espaço grande. Se eu tiver um espaço grande mesmo, posso fazer boa coisa, posso criar pelo menos uma pequena empresa. E financiamento também. Porque o governo também meteu os papéis anos atrás, já vai há três anos, não sei o que, até agora não tem nenhuma solução nisso. Então, se pudesse, o governo, para ver-se numa situação como nós estamos, está a ver, eu tenho o talento de fazer, já tenho o talento de fazer e não tenho preguiça, está a ver, não tenho preguiça de fazer. E, o senhor Ricardo, onde é que aprendeu essa sua profissão? Foi no centro de literatura de Nino, Cozima, Valão. Tive uma informação em Valão. É onde que eu aprendi esse trabalho. Então, é uma chance. Tenho diploma, tenho tudo, sim. Está tudo organizado. Sim, sim. Senhor Ricardo, pode-lhes contar como é que aconteceu a sua deficiência, em poucas palavras? Eu estive no exército. Mais ou menos aqui. E a partir de 1984, estive lá no exército. Quase passei todo o meu trabalho. Até em 1999. Aconteceu-me esse problema. Aconteceu-me esse problema. Quando era antes de eu ser tirado do centro, porque eu era sapador. Eu tirava Minas, não sei o que. Então, nós saímos daqui para o Matalano. Esperava do Cozio de virmos ser desmobilizados. Então, aconteceu o problema antes de irmos no Cozio, no acontinuamento. Então, aconteceu esse acidente. Logo, me transferiram para o centro. Então, o centro que responsabilizou até hoje em dia. Inclusive, o governo. Depois, receberam aqueles que... Mínimo vencimento, né? Que não me corresponde para nada. Não me corresponde para nada. Mas, do resto, com esse trabalho que estou a fazer, acho que está... Estou a ver que há alguma coisa aqui que estou a fazer. Porque, às vezes, eu faço isso aqui para fora. E faço isso aqui para Inhambane. Tenho umas esquinas em Inhambane. Às vezes, vem pessoas de África do Sul. E vem me encomendar, eu fazer-se neles. Não sei o que é que é muita coisa. Então, tenho acesso disso. Exato. Tenho acesso disso. E em relação aos seus filhos também? Estão a aderir e podem também abraçar a profissão? E tem este, tem outro que foi à escola agora. Embora que está no ensino distância. Ele que está gerindo a máquina. Este quase tem a profissão dele. Mas, do momento como ele não tem quase um sítio fixo, lhe mandei na celelaria. Ele está na parte da celelaria. Mas está fazendo o trabalho. E o suante, como eu estou a fazer também aqui. Estou com ele aqui mesmo. Neste trabalho aqui. O seu cara está feliz. Estou feliz deste trabalho mesmo. Nunca conheço esse material. Estou feliz deste trabalho. Porque estou a facilitar. Porque não faço movimento. Não sei o que, estou em um sítio. Estou a ver. Assim, estou a fazer a montagem de sandalinhas. E essas sandalinhas aqui, é para criança. Malta, sete a oito anos. E assim, estou a fazer a guarda de coisas de sandalinhas. Para poder ir para criança. Depois da conversa com o Sr. Ricardo Francisco e seu filho, ficamos a saber que ser sapateiro não é para qualquer um. Despedimos a partir da sapateria Zivane, no município da Amatola, concretamente no bairro da Machapa Sede.